Ai, nada como começar mais um dia de trabalho aqui na Telemundi e fazer o meu melhor. Vamos ver o que a gente tem na programação, se eu consigo encontrar um jovem talento. Vamos tentar. Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber. Oh, oh, oh my God. Oh my God, mas quem é esse muso? Emerson Martins. Muito lindo. Um fofo. Para agora é isso. Exatamente esse tipo de programa que eu preciso para a nossa TV, a Telemundi. Eu vou ligar pra ele agora. Não deu certo. Tudo bem, tenta de novo. É isso que eu adoro em tecnologia. Adoro. Tudo pela computadora. Emerson? Alô? Olá, Harry. Aqui é a Charme Farei. Como? Charme. Charme? É. Charme de charmosa. Porque eu sou charmosa. Oi, Charme. Eu não entendi o seu sobrenome. Farei. O quê? Do verbo fazer. Farei, farás, fará. Faremos, fareis. Farão. Farão. Não. Farei. Farei. Ah. Olha, Rami, eu estou te ligando diretamente na Telemundi. Você conhece, né? Não. Impossível, carinho. Você é muito espirituoso. Eu gosto disso. Carinho, eu estou te ligando porque eu assisti os seus vídeos. Eu te achei fantástico, simpático, culto, lindo, sábio, extrovertido, amoroso, gentil, perspicaz, audacioso. Poxa, obrigado. Então, como nova executiva aqui da Telemundi, eu tenho o prazer de te convidar para fazer parte da nossa programação. Eu não entendi. Você vai ter um programa aqui. Eu? Numa emissora? Olha, o contrato já está redigido. Minha assistente mandou Nali e vai entrar em contato contigo. Seu salário vai ser de um milhão por vídeo, tá bom? Hã? Olha, na sequência, o Rafael, não, Samuel, não, Manuel, não, Josiel, Daniel. É, o Daniel Kennedy vai te ligar também para falar sobre a Estranha. Bye, carinho. Te adoro. Que estranho. TV Monde. Nossa, muito estranho. Hoje eu estou tão feliz porque eu vou produzir um dos maiores talentos de toda a televisão brasileira. Eu tenho certeza que essa nova cria, que esse meu novo pupilo vai se transformar num ator de Hollywood. Então, vamos ligar para ele agora e vamos fazer contato. Gente, de novo? Estranho, alô? Emerson, muito prazer. Aqui é Daniel, da TV Monde. Quem? Daniel Kennedy. Kennedy. Daniel Kennedy. Ah. Emerson, eu estou ligando para te avisar que todos, mas todos os seus vídeos foram selecionados e nós vamos passá-los um a um na TV Monde pelo preço de um milhão. Um milhão. Mas isso é trote, né? Não é trote. É realidade. Realidade. Não. Eu preciso de tudo para ontem. Para ontem. Daqui a pouco, mandona ali. É, mandona. Mandona ali e vai te ligar para passar todos os detalhes do contrato. Bem-vindo. Bem-vindo. É um prazer. Prazer. Tê-lo aqui conosco. Tá, 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 tá. Mas... Desligou. Gente, só pode ser trote. TV Monde. Uma linda hora que eu tenho o meu... O meu relax. Eu consigo ficar quieta, viu? Porque tudo a charme fica me mandando fazer. Vamos dar para esse tal de héberto aqui da Austrália. Nossa, eu hoje, viu? Resolver logo esse problema. Alô? Aqui é mandona ali. Quem? Mandona, TV Monde. Mandona. Ah, tô te ligando para falar de contrato. Já tá feito. Já mandei por e-mail. Assina aí e manda entrar. Mano. Mas mandona. Já. Mandona. 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 Desligou. Muito estranho. Muito estranho. Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você. Acredita em... Você? Pergunta difícil, né? Mas será que você realmente acredita no seu potencial? Será que você realmente tem fé em tudo que você é? Em tudo que você construiu? Em tudo que você viu? Em tudo que você sentiu? Cheirou? Olhou? Observou? Você acredita em você? Eu acredito. Acredito em você. Alô? Eu acredito em mim. Acredito muito. Claro que eu sou humano e que tem dias que eu fico para baixo. Tem dias que eu não tô tão alto astral. Eu penso que alguns dias tem que ser nublados. Faz parte da natureza. E claro que alguns dias você vai ter nuvens sobre a sua cabeça. É normal. Mas isso não pode te impedir nunca de deixar de acreditar em você. De deixar de acreditar no seu potencial. Bom, você deve estar pensando. Olha aí o Emerson sendo filosófico e blá 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 blá. Blá 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 blá. Eu não quero ficar falando de blá 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 com você. Mas eu quero que você acredite em você. Porque eu acredito em mim e quando eu acredito em mim as coisas acontecem. Claro que eu também tenho que dizer que eu sempre tive muita sorte aliado a tudo isso. Eu sempre tive pessoas maravilhosas perto de mim ou até atrás de mim. Pessoas que sempre também acreditaram no meu potencial. E sempre me deram força. E às vezes também me deram alguns puxões de orelhas que foram essenciais. Claro, meus pais, tios, família em geral, amigos, colegas, profissionais com quem você trabalha. E eu posso dizer que eu tive muita, mas muita sorte de ter profissionais do meu lado que se tornaram grandes amigos. Tutores. Pessoas maravilhosas. Pessoas que até hoje continuam acreditando no meu potencial. Bom, eu tenho que pedir desculpas de joelhos. Não vou me ajoelhar aqui, mas Carmen, aceite minhas desculpas de joelhos. Porque na verdade isso foi toda uma brincadeira para mostrar o grande amor que eu sinto por você. E para mostrar toda a minha gratidão por você e toda a sua equipe. Essa equipe maravilhosa agora que está na TV Mood, do seu lado, por acreditar em mim. Por acreditar nessa minha... loucura. Ai carinho, assim eu fiquei encabulada. Ai que vergonha. Que é fazer um videoblog mostrando coisas diferentes, mostrando coisas inusitadas, mostrando coisas bonitas, coisas feias, coisas alegres, coisas tristes. Mas coisas que fazem parte da minha vida. E você foi uma das grandes responsáveis por fazer esse sonho se transformar em realidade. Desde o meu primeiro videoblog, quando você já começou a dar dicas. Falando, é, mas toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Faz assim, faz assado, presta atenção nisso. Sempre me dando pro chão de orelhas, sempre me alertando, sempre me mostrando que caminho seguir. E olha só, agora onde é que eu estou? Estou na TV Mood, gente. Dá para acreditar? Mas também com todo esse talento e com esse corpinho. Por isso que eu estou te falando que você tem que acreditar nos seus sonhos. Por quê? Estava quietinho no meu canto, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tudo certinho, tudo bonitinho. Com grandes amigos por trás, me dando dicas. E o convite não veio? Ele estava falando da gente, gente. Estou certa ou estou errado? As pessoas têm sonhos diferentes. Cada um é cada um. Alguns logueiros, eles têm o intuito de se transformar em celebridades da internet com milhões de visualizações. Eu, para falar a verdade, eu nunca me preocupei com isso. Eu acho que eu posso agora me dar o direito de fazer coisas que eu acredite. E olha aí, uma TV acabou me convidando. Porque acredita no meu potencial. Por quê? Porque tem gente por trás, não só aqui, mas principalmente ali, atrás da TV Mundo, que é batalhadora, que acredita em novos talentos, que acredita em potencial, que vai à luta, que corre atrás, que busca, que viabiliza, que transforma, que faz acontecer. Então, eu quero deixar o meu muito, muito, muito obrigado pela TV Mundo. Muito obrigado por esse convite. Muito obrigado por me dar o privilégio de fazer parte dessa equipe. Eu espero conseguir fazer jus a todo esse carinho, a tanta boa vontade, a tanto cuidado que vocês estão tendo comigo. Eu posso dizer, já que eu amo vocês. Nós também te amamos carinho. E me sinto honrado e muito, mas muito orgulhoso de fazer parte da TV Mundo. Mas você sabe que é necessário para que aquilo que você almeja aconteça na sua vida? Sim. Bom, tem inúmeras coisas que eu poderia estar te falando, mas algumas em particular fazem parte da minha vida. Força de vontade, sorte, porque sorte também não faz mal a ninguém, esforço, boa vontade, persistência barra suor, porque você tem que batalhar, e milagre. Mas quando eu digo milagre, eu digo milagre com ação. Eu sempre ouvi a minha vida toda uma coisa que eu sempre gostei muito. Milagre é quando você acredita em algo, mas só acreditar, às vezes, não resolve. Você tem que partir para a ação, você tem que fazer isso acontecer. É a mesma coisa que você ver uma vela na sua frente com uma chama acesa e ficar acreditando, sonhando, pensando no milagre mesmo. Eu gostaria que essa chama se acabasse. Eu gostaria que essa chama se apagasse. Mas só ficar pensando, 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 não vai acontecer. Esse é um milagre muito difícil de ser realizado, né? Então, cadê a ação disso? Vai na frente da velha e assopra. Acredita nos seus sonhos. Vai. Persiste. Faça. Não engula quando uma pessoa te diz que você não é bom. Talvez você até não seja. Mas ninguém tem o direito de te pôr para baixo. Ninguém tem o direito de dizer que você não merece. Por que será que não existe uma emissora aqui que só mostre coisas bonitas, que só mostre coisas boas? Existe. TV MUNDE. Ela está aí. Está aí para mostrar isso. Para mostrar alegria. Para te divertir. Para mostrar coisas bonitas. Para fazer você pensar. Para fazer você filosofar. Encarar o mundo de uma forma muito mais positiva. Então, se você tiver a oportunidade, dá uma entrada na TV MUNDE. A TV MUNDE está espalhada em algumas praças do Brasil. E além disso, ela também está no satélite. Além de ter um endereço eletrônico que é www.tvmund.com.br. E também sabe o que eu descobri? Tem dois canais no YouTube. Então, não tem desculpa para você não assistir essa maravilhosa programação. E melhor, não tem desculpa agora para você não me assistir lá. Então, Carmen, meu super beijo para você. Muito obrigado. Você sabe que isso que eu fiz é uma brincadeira porque eu te amo. E eu precisava mostrar o seu lado divertido. Ó, acredite. Essa charme que eu fiz, ela não chega um terço do que é a Carmen. A Carmen engraçada. A Carmen divertida. Eu sou muito, muito, muito melhor do que essa carme. Carne? Que carne? Carne para mim, eu como com arroz e feijão no jantar. E também, essas duas pessoas lindas que estão agora me produzindo. Que fica me mandando contrato e faz isso, muda aquele. E me liga toda hora falando. Vamos fazer isso, vamos fazer essa produção, vamos editar isso, vamos pegar isso aqui. Um beijo para vocês. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.